O governo retomou os debates sobre a reoneração da folha e da questão da unificação do Piscofins e do possível aumento dessa alíquota. Qual é o impacto para o setor de TI se esses assuntos forem adiante? O aspecto mais negativo desse anúncio é a perpetuação de uma grande insegurança jurídica. E isso afeta o humor de todos os agentes econômicos, afeta a confiança no investimento. Em particular, em relação à desoneração da folha, a posição da Abrascom e a posição do setor é histórica. É uma política pública com o objetivo de fomentar o trabalho, o trabalho especializado, o trabalho bem remunerado, que deu resultados com o crescimento do número de empregados no setor. E a compensação, através não só da contribuição previdenciária, mas também de outros tributos, como o Imposto de Renda e o FGTS, para o erário público. Não deveríamos mais estar discutindo a desoneração da folha de pagamentos, pelo menos no que diz respeito ao setor de tecnologia, da informação e comunicação. A permanência disso na pauta do governo é geradora de insegurança jurídica, não é do melhor interesse do Brasil. Com o Piscofins acontece algo um pouco diferente. A unificação do Piscofins em torno de um único tributo em âmbito federal é positiva, na medida em que você tem uma redução de custos de transação. O problema, que também causa insegurança jurídica, é que no processo de unificação nós podemos ter um grave aumento de carga tributária, especialmente sobre o setor de serviços e os setores intensivos em mão de obra. Então, aqui de novo nós vemos uma insegurança jurídica que é contrária aos interesses do país no momento em que a gente está vendo uma retomada da economia, um momento em que a gente precisa mais do que nunca em investimentos. Recordo aqui a recomendação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, feito pelo grupo de Ambiente de Negócios. O caminho para o Brasil é de uma reforma tributária, essa é a necessidade, uma reforma tributária com a agregação de todos os tributos em torno de um IVA. E ainda o segundo grupo de competitividade e produtividade, que colocou tecnologia da informação e comunicação como prioridade nacional. Então, à luz dessas duas recomendações da própria sociedade civil como um todo, a gente vê a manutenção desses dois itens na Agenda 15 como itens que vão causar insegurança jurídica e que, portanto, não são do melhor interesse do país nesse momento. 2018 é um ano de eleições gerais. Como levar aos políticos que TIC tem que ser uma prioridade nacional? Dialogando, conscientizando, mostrando para todos os candidatos, sejam a reeleição ou candidatos novos, como esse setor contribui para a riqueza do país. Com empregos de qualidade, com ferramentas que auxiliam cidadãos e empresas a fazerem suas atividades de forma mais eficiente e com o potencial que essas próprias ferramentas dão também para um governo, um Estado mais eficiente com melhores serviços aos cidadãos. Quando nós estamos falando de computação em nuvem, big data, inteligência artificial, impressoras 3D, biologia sintética, imagens e realidade virtual aumentada, todo esse tecniquês que parece um pouco etéreo, tudo isso hoje cada vez se torna mais acessível, mais próximo de cada um de nós. E a aceleração na adoção dessas tecnologias e na capacidade do Brasil de desenvolvê-las é absolutamente vital para o futuro de todos nós, enquanto brasileiros e enquanto nação brasileira.